Quem não gosta de um bom cafezinho pela manhã? O café continua sendo um importante gerador de divisas, gerando cerca de 2 bilhões de dólares ou 26 milhões de sacas importadas ao ano, contribuindo com mais de 2% do valor total de exportações brasileiras. Hoje, dia 24 de maio, comemoramos o Dia Nacional do Café. Seja ele doce, amargo, puro ou acompanhado, o café é uma bebida indispensável na mesa dos brasileiros. Eu trabalho há 60 anos, que eu deixei de tomar café um dia, sequer eu não me lembro. Se eu não começo o dia, sem que eu tenha tomado meu café para depois ir para a jornada. Eu adoro café. Para mim, a melhor coisa que tem é um café. De manhã, só consigo levantar, ficar bem disposta depois de um cafezinho. A importância do café na minha vida é muito bom. Eu gosto de levantar cedo, tomar um belo banho, descovar os dentes e fazer o café da manhã para me tomar. E por hoje ser o Dia Nacional do Café, que é considerado um patrimônio do Brasil, eu encerro essa entrevista tomando meu cafezinho.